Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Daniel, Justiça não perdoe Cristiana Brites será denunciada por algo grave contra jogador. Para o MP, conduta de Cristiana foi determinante para a morte do jogador Cristiana Brites, esposa do empresário Edson acusado de matar o jogador Daniel Freitas, também vai ser acusada pelo crime de homicídio. No entendimento do Ministério Público do Paraná, a conduta de Cristiana foi determinante para a morte do jogador. Com a análise do inquérito, a conclusão que eu cheguei que todo esse crime de homicídio jamais teria acontecido da forma como aconteceu sem a atuação determinante da Cristiana, afirmou o promotor em entrevista ao Fantástico. Daniel foi morto após Edson flagrá-lo no quarto da esposa. Segundo o empresário, o jogador tentou estuprar Cristiana. Antes do crime Daniel enviou fotos aos amigos onde apareces deitado ao lado dela. Para o promotor, Cristiana deu ao jogador toda a possibilidade de acreditar que aquela brincadeira, tirar foto ao lado ao lado dela, estaria dentro da normalidade, nas circunstâncias em que se deram. Ela sabia do caráter do marido, da personalidade violenta dele, e quando se iniciaram os atos de homicídio que culminaram na morte do Daniel, ao invés de tentar evitar essa conduta, ela determinou, isso está claro nos autos, que o Daniel fosse retirado da casa e que eles terminassem os atos de execução fora. A denúncia sobre o crime de homicídio deve ser apresentada pelo Ministério Público esta semana. Cristiana tinha sido indiciada pelos crimes de fraude processual e coação de testemunhas. Sete pessoas estão presas temporariamente suspeitas do crime. Eduardo da Silva e Gorking da Viúria são acusados de agredir o jogador e, segundo a polícia, também estavam no carro que levou Daniel até o Matagal onde foi encontrado morto. Também estão presos Alana Brites, indiciada pela polícia por coação de testemunhas e fraude processual, e Eduardo Porcote, indiciado por lesão corporal grave. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.